Então, Hugo, gostou da minha fantasia das arábias? Pelo amor de Deus, gente. Que figurino é esse, Jéssica? Ai, você gostou? Eu, assim, tive essa ideia de fazer uma homenagem à feiticeira. Nossa, feiticeira. Saudade da minha adolescência. Eu também fiz altas homenagens. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Que feiticeira é essa? Porque o bronze do ouro não veio nunca, né? Tá toda tostada ainda. Cara, eu tô queimada. Entendeu? Tô desesperada. Porque os produtos eram da mulher. E casos de família? Não, não. Pera aí, pera aí. Os produtos dela estragam toda a minha pele. Para essa merda sem música aí, João. O que que é, Jéssica? Agora, olha pra minha cara, Jéssica. Quer dizer que eu ajudo você e você vem me colocando a culpa. E pra sua informação, Jéssica, o Glóis já sabe de tudo, viu? Quê? Como assim? Amor! Já sabia de tudo, meu amor. Sabia desse esquema todo que vocês montaram. Tô passada com você, Jéssica. E agora não tem mais live nenhuma com você. Quê? Você tá eliminada da live. Não! Eliminada. Com 90% de rejeição. Obrigada. O Brasil te odeia. A coroa caiu, princesa! Caiu! Tá no chão, meu amor! No chão, no chão! Pelo amor de Deus, eu tô esperando há anos pra fazer essa live. Não tem mais live com você. Já escolhi outra pessoa pra fazer a live comigo. Quem? A grávida de sete gêmeos. Maravilhosa. Cadê ela? Grávida? Cadê a grávida? Maravilhosa. Eu vou falar. Eu preciso falar. Eu vou falar. Aceitação, Tete. Agora é a hora da aceitação. Que aceitação? Eu preciso contar o segredo. Pelo amor de Deus. A Teresinha tá em trabalho de parto. Ela vai parir. Não é isso, não. Peraí. Você vai contar o segredo. Conta aqui na live. Tamo aqui. Peraí. Alô, Brasil! Estamos online. Estamos online. Aqui, direto da Praia Grande, com a grávida de sete gêmeos. Que tá louco. Que vai contar um bafo agora. Exclusivo pra gente. Fala, meu anjo. O que é que eu tô falando? Isso é pro Brasil? É pro mundo inteiro. Deu ordem. O quê? Deu ordem. Eu... Fala, mulher. Eu não... Eu não tô grávida. Não tá grávida. Não tá grávida. Eu não tô grávida de sete. É de oito. Pelo amor de Deus. Terezinha, não mete essa, hein? Só vou pagar pensão pra um, hein? Aceitação! Ela chegou na aceitação, Brasil! Me siga no arroba MyCoach e marque a sua consulta. Pelo amor de Deus. Tem de tudo aqui nessa live, minha gente. Tem aqui, grávida de Taubaté número dois. Tem o outro que nunca fez um tratamento estético aqui na vida. Esse corintiano falso. Tem esse outro aqui, esse menino aqui dizendo que é coach. Negócio de coach. Mas eu sou coach. E quem não é, né, minha gente? Todo aqui no Instagram é coach. O Martém é coach da vida, coach da novela, coach de um tudo. Tá bom? Agora, pra completar, já que a gente tem essa feiticeira falsa aqui. Feiticeira de Taubaté também. Tá faltando sabe o quê, gente? Uma tiazinha também. Lembra do H? Tá legal. Isso aqui é live, Miguel. Esse cara é live. Aqui, ó. Onde, ó, o futuro vai dar? Nossa. Deixa a給a a pênaltinha. Tem uma águicinada...